Você é Você é Encontro o destino que você recorda O som do teu sorriso, uma ardência na revolta Você é Sem perceber O silêncio do desejo que se transborda O alcance do seu beijo, sim Quanta ação São palavras tantas, pode crer Mas ainda não encontro uma pra dizer No norte, no sul E explicar você São palavras tantas que se tem E só quero apenas uma pra explicar meu bem Do norte, do sul, de dentro talvez Você é As coisas que acontecem quando não se espera Ou melhor espera e não jurava acontecer Você é O beijo que arrepia aquela sua gíria São o belo agonia e o segredo que guardo Você é Encontro o destino que você recorda O som do teu sorriso, uma ardência na revolta Você é Sem perceber O silêncio do desejo que se transborda O alcance do seu beijo, sim Quanta ação Quanta ação São palavras tantas, pode crer Mas ainda não encontro uma pra dizer No norte, no sul No norte, no sul E explicar você São palavras tantas que se tem E só quero apenas uma pra explicar meu bem Do norte, no sul, de dentro talvez Fez na hora certa Poesia Depois da festa Folia De porta aberta O jogo Atrás da fresta O jogo Do norte Do norte A fresta